A Patrícia é vereadora na cidade de São Paulo. Ela atuou sempre na periferia da cidade, na área social, na defesa das mulheres, das crianças. Ela é autora da lei do parto sem dor, pelo SUS, e também da amamentação livre. Ela foi secretária dos direitos humanos da cidade de São Paulo. Bom, Neca Setúbal, para mim, é um símbolo. Quase que eu vim para ver se ela era de verdade tangível e real, para pegar, para saber, existe mesmo. Porque, diferentemente da maioria das pessoas que militam por uma causa, a Neca tem outra trajetória, um outro berço, vamos dizer assim. A gente milita por conta das coisas que, às vezes, faltou para a gente ou faltou para alguém e que a gente se sensibiliza, muitas vezes, até em causa própria. E eu acho que o caso da Neca é muito distinto, porque a militância dela, o envolvimento dela, começou com a inconformidade dela com coisas que, na verdade, não atingiam diretamente, mas que ela se sensibilizou em prol do outro. Patrícia, qual é o papel de um representante do poder público no enfrentamento das desigualdades? Eu acho que ele é imprescindível no sentido de que o papel de um legislador, sobretudo de um vereador, é fazer a fiscalização da política pública municipal, daquela que já existe, e também de implantar, através de projeto de lei, alguma lei que vá corrigir uma injustiça, uma desigualdade, ou então abrir portas que ainda não estão abertas de oportunidade para essas pessoas, que são, de alguma forma, marginalizadas e escolhidas pela nossa sociedade. Difícil. Vamos lá, deixa eu ver. O poder corrompe? Sim ou não? Por quê? Corrompe. Sem sombra de dúvida. Eu tenho também um transfundo e uma origem cristã protestante. A Bíblia afirma isso, que o homem é corruptível, nós somos corruptíveis, todos nós temos as mesmas paixões, as mesmas inclinações, e quando a gente tem consciência de que a gente pode, sim, ceder a esse canto da sereia do poder, eu acho que você se torna mais vigilante. Porque, por exemplo, eu estou vereadora, eu não sou vereadora. Eu permanecer vereadora depende de várias avaliações que eu vou sofrer no curso do meu mandato. Então, assim, essa sensação de que o poder é seu faz com que você possa se render a ele, de fato, e se corromper. NECA, quais ações você tem feito para ampliar o acesso ao debate político no Brasil? E como ter uma maior participação das organizações sociais? A eleição do ano passado mostrou que cada um de nós vive em bolhas, ou cada grupo, né? A gente vive em diferentes bolhas, e acaba gostando de falar com quem gosta da gente. Narciso gosta de falar de quem é espelho. Então, como eu acho que é um esforço da gente, aqui na Fundação, a gente está buscando ampliar esse debate. Promovendo seminários, promovendo debates pelos canais de YouTube. Ah, isso seria fantástico. Eu acho que é isso que a gente está buscando fazer, mas também não sei, a gente está construindo esse debate, construindo um diálogo mais amplo. O Estado é laico. E aí, como... O Estado é laico. E a gente tem que lembrar, muita gente esquece que a laicidade do Estado é uma herança calvinista, né? Uma herança, inclusive, protestante. Por conta da ingerência daquele tempo da Igreja Católica nas questões políticas. E tem um grande pensador do nosso tempo, Paul Freston, que é da Unicamp, que ele diz, Estado e governo, Estado e Igreja, nunca. Religião e política, sempre. Então, a laicidade vem para isso. Para você, laicidade não é um Estado sem fé. Não é um Estado sem religião. Mas é um Estado que a religião não é uma impositora de condições. Essa é a diferença. Então, a laicidade pressupõe um Estado que respeite as religiões, que não, de alguma forma, suprima a religião, mas o Estado não tem... A Igreja, como instituição, não tem ingerência sobre o Estado. Agora, essas suas posições, muito mais abertas, progressistas, elas não causam um conflito dentro da própria bancada evangélica? Olha, é muito engraçado, né, porque é muito mensurável, assim. Para o cristão extremamente conservador, o que tem uma dificuldade no diálogo e na... divergir respeitosamente, para esse cristão, a gente quase não é crente. Eu quase não sou crente. E para quem não é cristão, eu sou crente demais. Então, você fala assim, bom, então, que universo que eu pertenço? Eu preciso de um lugar de pertencimento, sabe? Mas, com certeza, choca. Com certeza, choca. Mas, assim, existem coisas no próprio Evangelho de Jesus que, por não ter uma leitura bíblica correta, passa despercebido, mas Jesus foi um rabino marginal. Ele foi um subversivo. Ele questionou o sistema. Ele, quando a mulher não tinha a voz numa sociedade patriarcal, sexista, completamente discriminatória, Jesus, numa passagem que tem uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos, que planejou, né, como a gente ficava sabendo quando o Papa vem, ela também ficou sabendo que Jesus ia passar na cidade dela. E ela tinha um sangramento que, diante da cultura dela, que era judaica, ela era considerada imunda, impura. E ela estava impura pensando em tocar em Jesus porque ela queria ser livre daquele sangramento. E ela fez isso. Ela planejou. Só que ela queria... Como que ela vai tocar um homem público? Ninguém podia tocar um homem. Uma mulher não podia tocar um homem público. Ela era considerada leviana. E ela podia, inclusive, pagar a sanção de ser morta por apedrejamento. Ela podia chegar nesse nível de condenação. Ela planejou, planejou, planejou. Falou assim, bom, ele vai passar no meio de todo mundo. Eu vou tocar na roupa dele. Ninguém vai perceber, beleza. Se infiltrou lá no meio do povo, Jesus passou, tocou na veste dele. Não tocou nem nele, tocou na veste dele mesmo. Ele falou, parou. Falou assim, alguém me tocou. E o alguém, no hebraico, é alguém, ela. Quem me tocou o feminino? A mulher ficou em pânico. O texto fala que a mulher, apavorada e tremendo, respondeu que tinha sido ela. E contou tudo o que estava acontecendo com ela. Então, assim, Jesus, naquela sociedade que cerceava esse direito de fala para a mulher, ele deu o direito de fala a ela. Publicamente. E falou, mulher, você está livre do seu sofrimento. Ela não falou do sangramento, falou do sofrimento. Porque a gente sangra nessa sociedade, né? Nenhuma outra característica tem no... O homem não sangra, a mulher sangra. Existir na sociedade é um sangramento. Exatamente. E ele livrou a mulher do sofrimento que ela tinha de existir naquela sociedade patriarcal, sexista, conservadora e discriminatória. E agora a afirmação, né? Que as periferias são o centro da nova política. Você concorda? Eu acho que a questão é... Como trazer a cidade, uma cidade para todos. Tem essa segregação absurda que a gente vive hoje. Eu acho que já foi muito mais segregada a cidade. Eu acho que alguns movimentos, a própria Paulista, Aos Domingos, Abertos, São movimentos pequenos, toda essa... Que democratiza o acesso. Que democratiza o acesso. Virada sustentável. Enfim, eu acho que a gente, ao longo dos últimos anos, a gente foi um pouco evoluindo nisso. Mas a gente ainda está longe de ter uma cidade... Concordo. Né? Para todos, com direito a todos, onde as pessoas não se sintam segregadas, onde a gente ainda vê questões de entrar num shopping e ser barrado. Exatamente. A integração da periferia, ouvir as periferias e trazer a fala das periferias no desenho das políticas públicas, eu acho que é uma inovação. Essa é a emergência, porque não é você fazer política para as periferias. É a periferia falando por ela mesmo, né? Construindo a política. Construindo essa política. Qual a importância de mulheres ocupando espaços na política? Tem semelhança com as mulheres no mercado de trabalho? Eu acho que a questão da mulher, a presença da mulher no mercado de trabalho foi, de alguma forma, foi a pavimentação para que a mulher também falasse, bom, se eu posso ser CEO de uma empresa, se eu posso ocupar um espaço de liderança tão sério, tão exigente, por que não também, né, me colocar pleiteando uma vaga ou no legislativo ou no executivo, onde quer que o valha, mas a questão da representatividade que eu acho que é distinta, né? Quando você está no mercado de trabalho, você está defendendo o seu ganha-pão, a sua, a trajetória, você está cuidando da sua vida individualmente, né? Você ir para um mandato, você está representando o número de eleitores que confiou aquele espaço a você e, além deles, você tem que fazer uma legislatura e um trabalho, um mandato para a cidade, ou para o Estado ou para o país, não num nicho de atuação somente. Mas então, Patrícia, como é que é ser mulher nesse espaço tão masculino, ser mulher política nesse espaço tão masculino? É, não é simples, né, não é simples, não é impossível, porque a gente também tem o dom da teimosia, da persistência, né? Da persistência. Mas é bem complicado, porque a natureza do poder, historicamente, né, desde os impérios, já traz uma, já evoca a presença do homem exercendo o poder, né? E Freud dizia que o poder é fálico. Então, assim, a coisa do espaço, do território, então, toda vez que você entra num ambiente desse, parece que tem um monte de homem fazendo xixi em tudo quanto é canto, demarcando a área. Ó, aqui é meu, aqui você não pisa, ali você não vai, aí você vai fazer assim, pera um pouquinho, ó, vou ficar aqui nesse cantinho só, eu prometo que eu não me mexo. Vou, e a hora que você se percebe, opa, pera um pouquinho, eu tô ficando acuada, não tô aqui pra ficar acuada, foi, o preço foi muito alto pra ficar acuada aqui nesse espaço. então você começa a colocar, é também, se impor, se impor na voz, se impor, mas tem que ter um cuidado muito grande, Né, porque a linha é muito tênue de você, de alguma forma, impor o respeito, mas não usar o atributo masculino pra impor o respeito. E são coisas sugestivas que às vezes você ouve, é, né, coisas assim, do dia a dia, da demanda ali. Vou dar um exemplo, no meu segundo mês, na minha primeira legislatura. Teve uma votação e é de praxe, eu acompanhava a Câmara já, eu já sabia mais ou menos o que acontecia no plenário. É de praxe, existe a questão da anterioridade que é a, tem precedente, né, na casa, você pode dar um voto contrário, acabou a votação que é simbólica, que não foi nominal, você vê no microfone e falou assim, presidente, gostaria de declarar o meu voto contrário. E ele tomou nota, o Patrícia Bezerra votou em contrário ao projeto tal que foi votado simbolicamente. Um vereador muito experiente, poderoso, inclusive, que assim, colocava medo em muita gente, né, chegou, depois que eu fiz isso, que eu já sabia que eu podia fazer aquilo, falou assim, vê no microfone, presidente, bom, aí vem aqui a vereadora que tá chegando agora, não sabe, faz assim, me arremedou. Eu não sou um anjo de candura, né, eu posso até parecer assim, mas assim, eu subiu, respirei, fui no microfone, assim, pela ordem, presidente, eu fui citada. Não, ele me arremedou, aí ele tava no outro microfone, eu falei assim, vereador, Assim, com o dedo assim, né? Não estava com esse paradapo, mas estava assim. Do mesmo jeito que o senhor chegou nessa casa, eu também cheguei. Eu sou tão eleita quanto o senhor. Sou tão vereadora quanto o senhor. O senhor pode estar no décimo mandato. Eu estou aqui legitimada pelo mesmo voto que elegeu o senhor. Me respeite. Nunca mais me arremede. Porque senão eu vou levar o senhor para a corrigedoria. Muito bom. Falei, acabou. Depois ele veio na bancada. Não, não foi pessoal. Como não foi pessoal? Arremedar é pessoal. Não tem não ser pessoal. Não que não sei o quê. Mas a partir dali, o trato virou outro. Outra coisa que é muito comum é elogio. Nossa, você é tão bonita, né? Você é tão fotogênica, né? Nossa, como vou... Nossa, que roupa linda. Mas isso aqui é concurso. Eu estou me inscrevendo no concurso de beleza, no Miss Brasil. Não estou sabendo. Ou isso aqui é parlamento. Então parece elogio, mas é diminutivo. Existe a representatividade e sim, nós estamos aumentando a cada eleição a nossa representatividade, o número de mulheres no parlamento, no legislativo, no executivo. Mas a questão é, eu estou tendo legitimidade nesse espaço que eu estou ocupando? Onde é o lugar que essa mulher está ocupando? Ela está na CCJ, na comissão mais importante, Comissão de Constituição e Justiça? Ela está na Comissão de Finanças? Ou ela vai para as comissões de menininha? Vamos lá. Criança e adolescente é assunto de mamãe, não é? Então vai a mulher lá. A saúde é assunto de mulher. Assistência social é assunto de mulher. Então fica distinto o papel. Não é. Fica muito diferente, assim. Finanças, orçamento, coisas que envolvem números, que envolvem, vamos dizer, quase que pode falar de responsabilidade. Para valer. É, exatamente. Onde eu já, ah não, aí menina não entra. Como que faz para colocar a mulher lá? E como que faz para colocar a mulher lá se a maioria dos vereadores são homens? E a maioria das pessoas que comandam os partidos são homens? Inclusive o partido da mulher é dirigido para o homem. Então essa discussão a gente precisa fazer de fato. Porque a cota, ela é necessária por uma questão pedagógica. Mas a cota é só o prenúncio do que precisa ser feito em termos de reforma estrutural do partido, estruturante do partido, que tem que ter a mulher na direção de um partido, mesmo que ela não seja a presidente por enquanto, mas assim, pensando como o partido vai ditar as regras, como que vai constituir uma política, como que eles vão pensar um estatuto, como uma mulher junto, pensando ideologicamente, pensando no ideário partidário. Então, a hora que isso acontecer, vai ter um efeito também de escala de cima para baixo. Mas quem tem que impulsionar e cobrar que isso aconteça é de baixo para cima. Eu sou Patrícia Bezerra, eu sou psicóloga, vereadora na cidade de São Paulo, eu sou evangélica, eu sou evangélica e eu me pauto pelos princípios bíblicos na defesa dos direitos humanos, na defesa da mulher, na defesa da saúde da mulher e da criança e do adolescente. E por isso eu acho que eu tenho uma visão muito progressista, que muitas vezes entra em conflito com a maioria das pessoas e dos políticos, especialmente dos políticos evangélicos. Mas isso não me abala. Eu continuo com os meus princípios, as minhas propostas, porque eu sei que eu estou seguindo os princípios bíblicos e é isso que norteia a minha vida. Bom, eu sou a Neca Setuba, uma educadora, de algum modo também sou uma empreendedora da educação e dos valores da educação. Além disso, eu sou a Neca que é mãe, a Neca que é filha, a Neca que quer construir um mundo melhor, mas não só para os meus, para todos esses que a gente percebe de forma muito clara que foi negado o direito, foi negado o acesso, foi negado o estar, o direito mesmo de se incluir na sociedade. Então, assim, eu acho que é meu papel também como ser humano, como esse membro ativo que eu sou, como educadora que eu sou, trazer e devolver para essas pessoas aquilo que lhes foi tirado e que lhes foi negado. Legenda Adriana Zanotto